O que é o vice-ministro interior, António Armindo, relaciona a declaração do chefe bancada com a deputada Olinda Guterres que ele não se torna a cidadão de uma situação ilegal na linha da fronteira terrestre. O vice-ministro interior tem a lei que protege a cidadão CIDA, que ele não se torna a necessidade de orientar a Polícia Nacional Timor-Leste para a votação de um povo. O vice-ministro interior tem a lei que ele não se torna a cidadão de um povo. O vice-ministro interior tem a lei que ele não se torna a cidadão de um povo. O vice-ministro interior tem a lei que ele não se torna a cidadão de um povo. O vice-ministro interior tem a lei que ele não se torna a cidadão de um povo.